Chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros, meus amigos neste vídeo vamos falar sobre a nova Itapemirim, o porquê que a nova Itapemirim está demorando reativar as linhas que estão faltando, quase dois anos após começar as operações, a nova Itapemirim Suzantur ainda não voltou nem com metade das linhas a que tem direito das extintas Itapemirim e também Caixara, meus amigos há uma enxurrada de reclamações de pessoas reclamando, questionando o motivo disso aí, inclusive isso aí é motivo de briga, até porque tem empresa que está questionando na justiça essa demora, só que tem explicação para isso, tem explicação para isso e a gente vai esclarecer neste vídeo de uma vez por todas o porquê desta demora. Fica aí, eu volto após a vinheta com as notícias completas da aviação nova Itapemirim Suzantur. Solta a vinheta! Meus amigos, eu sei que é chato, eu sei que muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas, não gostam, mas infelizmente eu preciso continuar pedindo ajuda a você, você que pode colaborar, você que pode ajudar com o meu tratamento de saúde. Só para que vocês possam ter ideia, eu estou gravando deitado, por quê? Porque eu não consigo sentar na cadeira em frente o computador para fazer as gravações. Então eu estou deitado fazendo essa gravação por conta dos problemas de saúde que eu estou passando. E graças a Deus, Deus está me dando a força que eu preciso para lutar, para melhorar. E também graças a vocês que estão me ajudando. Algumas pessoas estão me ajudando, na qual eu agradeço muito de coração, tenho muita gratidão às pessoas que têm um bom coração, pessoas que têm compaixão, misericórdia pelo próximo. Caso você possa me ajudar, caso você tenha condições de me ajudar, eu vou deixar na tela deste vídeo a chave Pix para você fazer a sua contribuição. Qualquer valor que você precisa doar, pode ter certeza que vai ajudar muito na compra dos meus remédios, para que eu possa pagar para fazer os exames. Tudo isso, gente, exames no SUS demora muito tempo. Remédios, os remédios que eu tomo, infelizmente, o SUS não fornece gratuitamente. Então eu preciso de recursos para continuar o meu tratamento. Eu não posso simplesmente abandonar o tratamento, porque aí eu estaria assinando a minha sentença de morte. E eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero continuar vivendo, quero continuar trazendo para vocês aqui as notícias aqui no YouTube, aqui no canal. Ajude-me, pessoal. Caso você tenha condição, ajude-me a continuar com o meu tratamento de saúde e que Deus possa abençoá-los grandemente e nada falte em suas vidas e nas vidas de suas famílias. Pessoal, então vamos falar da nova Itapemirim, porque muitas pessoas estão reclamando que a empresa está demorando a reativar novas linhas. A gente já disse isso aqui no canal, mas não custa nada a gente repetir. Gente, para a nova Itapemirim, reativar novas linhas, não depende exclusivamente dela. Depende de dois fatores. O primeiro fator é ônibus. Tem que ter frota. Tem que ter frota, porque sem frota não adianta. Inclusive, a Suzantul já está com a frota bastante grande, já passou aí de 150 veículos, já está atendendo aí boa parte do Brasil. Ainda falta atender muitas cidades? Sim, falta atender muitas cidades ainda, mas precisa de ônibus. E essa compra de veículos deve ser anunciada a qualquer momento. Ou seja, há expectativa que a nova Itapemirim deve divulgar aí nos próximos dias a compra de 80 novos veículos novos, zero quilômetro para a frota, para que a empresa possa implantar, reativar as linhas que ainda estão faltando. Só que 80 ônibus ainda é pouco, tá gente? 80 ônibus ainda é pouco, não atende as linhas que ainda estão faltando ser reativadas pela nova Itapemirim. É preciso ter paciência com a empresa. A empresa, ela está fazendo tudo de forma certinha, no tempo certo, no momento certo e na hora certa. Não adianta ficar cobrando a empresa, porque a empresa, ela precisa o que? Ela precisa de recursos, recursos para continuar expandindo. Até porque ela assumiu um pepino muito grande. Vocês sabem da dívida que ela tem pagado aí a credores, a credores da antiga Itapemirim e Caissara. Essas linhas que ela está operando são linhas arrendadas. Ou seja, ela tem um compromisso com a justiça de São Paulo para poder pagar os credores. Então, a empresa tem que ter lucro, tem que pagar os credores, tem que pagar fornecedores, tem que pagar funcionários. Tudo isso aí, pessoal, não é fácil. Então, a empresa, ela vai devagar, crescendo e reativando as linhas que ainda faltam. Recentemente, a empresa divulgou a compra de mais dez veículos, zero quilômetro. E, nos próximos dias, deve aí divulgar a compra de mais oitenta. Existem muitas linhas importantes que a Nova Itapemirim precisa voltar o quanto antes. Linhas que têm demanda. Mas não é porque ela não quer. Ela quer, sim, voltar com essas linhas. Mas, primeiro, precisa receber novos ônibus, uma frota de novos ônibus. E outra coisa, precisa da liberação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Isso é a parte mais fácil. A parte mais difícil é reforçar a frota, porque isso aí custa dinheiro. Mas a empresa está focada, a empresa está determinada a voltar com 100% das linhas que eram da antiga Itapemirim-Caiçara. Então, você que está aí chateado, aborrecido, que não voltou a linha aí, que passa pela sua cidade, calma, tenha paciência, que essas linhas, elas vão retornar de acordo com a Suzantur. Conforme eu falei, inclusive, a concorrência tem ido na justiça questionar que, se fossem eles que estivessem operando as linhas da Itapemirim-Caiçara, todas as linhas já haviam sido retomadas. Mas a justiça sempre dá ganho de causa para a Suzantur. Então, não adianta a concorrência aí brigar na justiça, porque a Suzantur sempre sai vencedora dessas brigas aí. Tá ok, pessoal? Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.